Música Bem, senhoras e senhores, continuamos na modernidade Muay Thai e também essa luta é um peso combinado vamos chamar os atletas para comparecer ao ringue representando o Corde Azul e a academia eu sou o pai, senhoras e senhores, recebam Cleber, sou o Caminheiro e o seu adversário do Vómer Vermelho representando a academia Guerreiros do Muay Thai, senhoras e senhores Kaique Augusto Música Música Muito bem, senhoras e senhores vamos para a apresentação dos atletas lembrando que essa luta é uma luta com o peso combinado de Muay Thai Previsão, três rounds de cinco minutos o arco de responsável e os combates serão cobridos 3 rounds de dois minutos 3 rounds de dois minutos E aí O que o Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso aí pessoal? Estamos aqui no evento do Arena Sombra Fight. Essa é a última luta antes do intervalo. Ok, iremos encerrar a live aí após esta luta e retornaremos dentro de 30 minutos. O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?